E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio passado, nós descobrimos os motivos pelos quais levaram essa realidade ideal a acontecer. Não tão ideal assim, mas vocês entenderam. E agora temos 23 dias para parar o Maruki e impedir essa idealização dele de rolar. Se isso não acontecer a tempo, nós vamos perder o controle da cognição de todos e... Esse mundo vai continuar assim para sempre. Enfim, acho que o melhor que podemos fazer aqui agora é dormir e nos preparar para amanhã. A gente vai para o Palace hoje, né não? Bom dia também para você, Riyud. É uma boa ideia, mas eu não acho que devemos ir com pressa. É, honestamente, se quisermos ter sucesso em algo, nós temos que ser de lá vivos. Eu concordo. Tudo bem para você, líder. Ah, claro. É, pode crer. Vamos estabelecer uma rota de fuga para o tesouro. Nesse caso, vamos nos encontrar no esconderijo depois da escola. Ok. Tá legal. Vamos para o esconderijo então depois da aula. Devemos avisar o Yoshizawa. Bem, ela provavelmente ainda está sozinha. É. Ela provavelmente vai querer vir, não é? Enfim. Avise para todos se encontrarem no esconderijo. Devemos falar um pouco antes de começarmos a infiltrar-se no Palace. Ah, bom. Eu já estava indo para lá mesmo. Então... Parece que todos chegaram. Vamos começar. Dia 3 de fevereiro é o dia que concordamos com o Dr. Maruk. Nós temos que encontrar o tesouro até lá. Quando esse dia passar, acabou. É só isso que nós temos, não é? Nós temos que descobrir a rota do tesouro até o dia 2 de fevereiro. Para ser mais preciso. É um outro jeito de ver as coisas. E bom, você se lembrou disso, sério? Yeah. Mas é claro que sim. E não seria uma má ideia se... Estabelecêssemos a rota de fuga antes do previsto. Você diz antes do dia 3? A gente vai fazer isso. Porém, precisamos ser deliberantes. Não fazemos ideia do que pode acontecer por lá. É. O Dr. Maruk tem praticamente o poder de um deus. Eu duvido que qualquer coisa saia como planejado quando formos. É melhor não abaixarmos a nossa guarda. Muito bem. Deixe-nos ir. Tudo bem, então. Parece que... Não temos tempo a perder aqui, não é? Oh, é... Olá, todo mundo. Você vai lutar com o Dr. Maruki, sim? Por favor, me levante com você. Ah, mas... Você não pode entrar se vestir assim. Por favor. Eu estou terminando. Não posso continuar refletindo pessoas, como o Senpai. Eu quero viver a vida como Sumire. Colou-me impressionada. Parece que ela vai fazer tudo bem aqui. Obrigada. Neste caso, temos que chegar a um código para você. O que agora? Não seria certo se você fosse a única que fosse por seu nome real, sabe? Oh, você está certo. Joker, tem alguma sugestão? Oh, isso é certo. Sumire em inglês é violeta. Sim, isso parece incrível. Violeta. Sim, vamos lá. Excelente. Agora lembra, todos, violeta. Não violent. Violeta. Sim, obrigado por aclarar. Eu estou envolvido por absolutos fãs. Estamos terminados? Nós devemos, provavelmente, irá se mover. Eu sei, eu sei. Deus. Vamos lá, Violeta. Vamos lá. É. 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 É, Cat. Tenta ser líder desse bando de idiotas. Ah, então... O que deveríamos fazer agora? Primeiro, precisamos estabelecer a nossa rota de fuga para o tesouro. Nós temos que saber onde que é antes de poder roubá-la, afinal. Nós já checamos uma boa área do mapa, mas... Até agora, nada. Parece que nós precisaríamos ir mais a fundo nesse palácio. Espera aí. Deixa eu checar aqui bem rapidinho. É, tem uma sala de segurança trancada lá. Ah, eu diria que é melhor nós investigarmos ali. Exceto que eu estou recebendo sinal de umas cheiros bem estranhas, então... É. Vamos pegar o caminho do auditório e indo logo. Vamos, vamos. Ok. É. Aparentemente, é um palácio como qualquer outro, mas... Para quem achou que ela não estaria aqui, nós temos acesso, felizmente, à Velvet Room. Ainda bem, porque... Seria um pouco triste se fizéssemos esse palácio inteiro sem nenhum outro persona. Embora eu estivesse preparado, mas... Ei. Obrigado, Igor. É um prazer ser recebido com essa voz. E a porta da prisão está aberta. O estado da prisão da Velvet Room reflete o seu próprio coração. Essa sala tem as suas mudanças refletidas dependendo do espírito de rebelião que há dentro de você. De fato. A mudança na aparência deste local é dada ao seu espírito de rebelião que veio acompanhando até hoje. E dado esse espírito, a sua aparência também conseguiu novas possibilidades. É. Aparência... Ué? Como assim? Então... O... Estar atual que você pode fazer fusões de novos personagens. É o que eu estou tentando dizer. Por favor. Faça bom uso disso para impedir a ruína de voltar. Não, não, não. Vai ter esse de ruína, não. Esquece esse assunto. Iremos continuar ajudando você em sua perigosa jornada. Agora... Vai em frente. E aí? Valeu, Igor. Ok. Agora sim. Nós podemos finalmente fazer fusão de personagens mais fortes. E eu farei isso hoje mesmo. Cara, é tão bom, tão confortante ouvir a voz do Igor e... Ai, cara. Eu não sei. Nós poderíamos fazer uns personagens bem fortes aqui até, mas... Eu não vou fazer isso. Ele só tem nível. Ele não vai ser muito útil para nós. Eu preciso fazer uma fusão apenas. Que é desse carinha aqui, Fathnir. Eu nunca usei ele na vida, mas eu sei que ele é muito forte. Então nós vamos pegar ele. Porque ele tem o Cosmic Flare e... É só por isso mesmo. Ele também tem muitas estátuas de drenagem, de repel e tal, mas eu... Particularmente não vou usar isso. Ou... Se eu usar vai ser bem pouco. É mais mesmo por um dano colossal que eu quero. E... Quanto a skills... Eu não sei, cara. Acho que eu posso pegar se liberar um pés mesmo para dar mais dano e... De resto... Essas skills eu vou substituir no fim das contas, mas... Vamos pegar o Garodine e... Poderia pegar o Memory Blow e o Marco Kaja, mas... Eu não sei. Eu não sei o que eu vou substituir no fim. Quer saber que se dane. Vamos lá. Memory Blow e o Marco Kaja. Dane-se. Eu vou trocar depois. Eu não preciso dessas skills. Eu só fico pensando... Pensando... Eu preciso fazer o personal o mais otimizado possível. Mas não. Eu não vou usar essas skills de qualquer forma, então... Bem-vindo, Fafner. Se está sem casa... Tira o sapato quando for entrar, tá bom? E aí, tá aí. Esse cara... Ele não está para brincadeira. Ele é muito forte. Ele... Mas ele é muito forte mesmo. E... Eu não sei se vocês vão... Poder presenciar tanto, tanto assim. Porque Dane... Não, isso é estúpido. É sério. Ele tem nesse palco do Maruki. Ele é o inimigo desse palco do Maruki, mas... Nas... Mãos certas... Ele não vai fazer nada, cara. Ele... Simplesmente não é tão forte assim pra... Fazer nada contra nós... Se tivermos as defesas necessárias. Porém, nas nossas mãos... Eu consigo fazer um estrago com esse Persona. Então... Foi uma boa termos de vir até aqui. E agora... Vamos voltar finalmente pra poder... Finalmente, de uma vez por todas, explorarmos esse palace. Sinto que já viemos aqui umas... Três vezes nesse elevador. Bom... Essa vai ser a terceira, pelo menos. E vamos lá. Uh! Na verdade, não. Essa é a... Quarta vez. Damn. Ok. Então... Podemos só cortar essa partezinha aqui e fingir que... Todo mundo já conhece. Não se preocupar em mostrar todas as redondezas. A porta que a Afo tava falando... Deve tá por aqui. Eu sinto que essa porta tava trancada antes, mas agora não está mais e... Huh. Ah, tá legal. Só mais um pouco. Como assim? Como você sabe? Violet, você está aguentando? Sim. Sim. Ei. Desculpa. É só que... Você tá um pouco estranha. Uou! Uou! Ah! A minha roupa! Você tem certeza que tá bem? Ah. Eu abaixei a minha guarda por um segundo, mas... Eu juro que eu tô bem. Me desculpa por preocupar todos vocês. Iniciante aqui. Tudo bem, mas... Deixe não nos atrasar também. Se você se esforçar demais e acabar sendo um peso para nós... Vai colocar todos nós em perigo também. Calma, Cat. Inimigo se aproximando! Eles são rápidos. Eu não sei que diabos eles são, mas... É melhor nós corrermos. Você não podia ver isso nas câmeras, hackeando ela, chutava... Podemos voltar logo. Se as coisas começarem a ficar ruins, nós temos que voltar para casa imediatamente. Até lá, nós vamos dar cobertura com tudo o que podemos. Ok. Ah. Eu acho que uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês foi isso. A imagem do Maruki bem ali. Como líder do palco e tudo mais. A Futaba disse que tem muitos inimigos se aproximando, mas... Eu tô com nível zero de procurada e... Eu não tô vendo nenhuma Shadow no caminho, então... Se ele é esse, o primeiro alarme falso da Futaba. O que é isso? Violeta! Sandrion! O que? Suas personagens! Não está na minha conta! Por favor, deixe de volta! Eu aprecio isso, mas me permiti. Eu escolhi estar em seu próprio e lutar. É hora de parar de ser helpless. Eu coloquei minha cabeça em baixo e peguei a sua mão. Mas eu sabia que, em profundidade, que se fosse Kazumi não era o jeito certo. O pobre, insidio, Sumire... ...mortar hoje! Violeta... Você é o único... O único que se mantém a você. Vá, Sandrion! Se você não responde meu nome agora, como podemos fazer o nosso sonho de verdade? Tanta tenacidade. Parece que você tem melhor do que nunca antes. Os cintos de escuro são o ícone da glória. Não só para você, mas para a outra garota dentro de você também. Eu sou você, você é eu. Você está preparado para o seu debut? A bola espera. Certamente. E aí, está ela. Brilhando como nunca. É hora de mostrarmos para eles do que você é feita, Sumire. Ou melhor, Violet. Desculpa, eu falei o seu nome de verdade, mas exato. Ai, não. Todos os inimigos estão deslizados. Ok, derrubaram todos eles. Vamos só acabar isso com o All-Out Attack, digno de um wave, Kenny. Isso vai me ajudar a fazer melhor. Desculpa, você não precisa ser tão formal com nós. Desculpa, eu sou você. Desculpa, você também. Desculpa, você não está no fim. Desculpa, você está ali. Desculpa, você está no início. Desculpa, você começou a ir. ...sins of blessing that shall guide thee to the furthest depths. Alright. Alright, let's kick some ass. Yes, let's press onward. Yes. Então a Xero estava se comportando daquela forma para nos emboscar, huh? Bem, nós podemos estar um pouco apertados nesse palace, mas nós temos uma missão aqui. Vamos até aquela porta. Ah, sim, é. Eu tinha me esquecido. Ai, ai. Foco, Violet. Foco na missão, tudo bem? Vamos ver qual é a porta. Oh, não. É, eu não imaginei isso. Tenta checar esse autentificador aí do seu lado. Você disse esse daqui que eu definitivamente fingi que não vi. Eu dei uma olhada por aí, mas parece que isso daí é um micrismo que não pode ser acessado de qualquer lugar. Nós vamos precisar de um cartão de identidade. Haha. Então esse cadeado aí quer dizer que tem alguma coisa importante, né? Não? Vamos pegar esse cartão. Mas primeiro nós precisamos de alguma pista. Ah, olha! Sim. A emboscada foi um fracasso. Eles estão examinando agora o autentificador. Eles não conseguem passar por eles sem um cartão de identidade. Mwahaha. Esse é o fim da linha para eles. E aí, Oracle? Eu interceptei a comunicação entre as shadows. A nossa caça por um cartão de identidade finalmente chegou ao fim. Aquela shadow ali tem um... Parece que a sua xeretagem... Quer dizer, suas habilidades de hacker vieram calhar de novo. Eu nem vi aquela shadow ali. Hum... Eu não acho que ele sabe que nós vimos ele, então... Por que nós tentamos nem buscá-lo para pegar o ID? O cartão? Quer dizer... Você não pode chegar nele até... Até lá daqui, mas... Dá para dar a volta lá no... 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 Na arquibancada, sei lá. Entendido. Vamos então para o saguão e tentar ir até lá. É. Não é saguão, é... Aquela parada lá onde nós encontramos o Sumire pela primeira vez. Ou... Descobrimos ela pela primeira vez. Vocês vão ver. Enfim. Aquela shadow bem ali, não é? Eu tô indo, meu filho! Me aguarde! Você não vai sobreviver por muito mais tempo. Fique aí olhando para o chão até eu finalmente chegar até você. Porque talvez demore um pouco. Esse lugar é um pouquinho grande. Não muito, mas... É o bastante para você poder... Sair para tomar um café ou sei lá. Enfim. Tem várias áreas aqui que você pode subir, escadas e tudo mais. Mas eu já fiz o favor de... Apenas marcar no meu mapa quais são as que tem alguma coisa para pegar e... Talvez temos a chance de conseguir um... Treasure Demon! Uh! Essa foi um pouco. Ou então conseguir algum item útil, como por exemplo... Treasure Demon! Não... Não é. Tudo bem. Esses eram os três lugares. Não tem mais... Nada nos outros quatro lugares que a gente... Aliás, nos três lugares que a gente investigou, que não investigamos... É só perda de tempo e entrar até lá. Mas lutar contra essa Shero definitivamente não vai ser uma perda de tempo. Podemos passar por essa porta? Não! Droga! Qual é? Ela tá trancada? Não parece que há nenhum caminho fácil para passar por aqui. Não diga, Sherlock. Hmm... Estão vendo aqueles andames? Eles ajudam os funcionários do auditório a passarem mais facilmente por alguns lugares. Será que eles podem nos ajudar? Essa não é uma má ideia? Joker! Consegue usar o seu... Gra... O seu coisa do Batman? Eu consigo, Makoto. Não se preocupe. Mas antes eu vou usar essa coisa do Batman nessa Shero aqui. Que eu quero usar contra ela! E tentar... Não, não é. Droga. Eu vou tentar conseguir o Treasure Demon nesse Palace. Que... Enfim. Ele é novo e tudo mais. Eu quero mostrar tudo de novo do Royal assim que possível, então. Vamos tentar pegar esse cara. E para isso eu vou usar o nosso novo Persona, Fafnir. Para usar o Cosmic Flare. E olha só para essa animação! Oh, Joker! Não se acostumem, tá bom? Isso consome muito SP. Eu não vou ficar usando o tempo todo. Então... É! Me deu o seu poder! Wait, what? Oh! Ele tava com medo! Ah! Droga! Biake! E eu! Que estúpido! Ele só fugiu. Eu devia ter matado eles. Ah, mas tudo bem. Eu não queria experiência também. Eu vou conseguir muita experiência nesse Palace. Eu não quero ficar overlevel. Tem mais uma Shadow ali. Falando em overlevel. Eu quero poder evitar ela se eu puder. Calma lá. Esse jogo tem um desafio até para você não ficar forte demais. É difícil até para você não ser muito forte e facilitar no jogo. Essa é a dificuldade. Não facilitar no jogo. É o que eu tava tentando falar o tempo inteiro e fiquei me enrolando. Cuidado com essa Xero aqui. Traz a luz com ela. Eu acho que... Pode valer a pena já que eu estou atrás do Treasure Demon! Ho, 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 ho! Falando no diabo, literalmente. Ok. Esse é o Warrior Cockle. Um Treasure Demon muito bom. Que tem fraqueza Blast. Então nós vamos dar exploit nisso. Aproveitar que o Macabre também tem fraqueza Blast. Isso facilitou muito as coisas. E eu recalcam. Seja bem-vindo a minha equipe, cara. Você vai ter que entrar de um jeito de outro então. É melhor você vir do jeito mais fácil do que do difícil. Conseguimos. O último, de fato, Treasure Demon. Que podemos encontrar aqui no jogo. É tão bom ter ele. Eu não sei porque, mas... A sensação é tão boa. Tem uma Xero em específico. Que eu quero pegar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir encontrá-la. Eu não quero definitivamente ter que lutar contra todos esses caras. Porque é muita gente. E eu vou tentar fazer esse palo da forma mais fluida possível. Mas, ao mesmo tempo, quero conseguir uma Xero antes de avançar para a próxima área. Que provavelmente não vai ter ela. Então... Calma lá. Ah, dá licença, cara. Ah, não vai ter mais nenhuma Xero aqui do outro lado, né? Aqui embaixo. Tá. Calma lá. Eu preciso... Eu não queria ter que lutar contra todos eles. Será que eu consigo ir para lá? Não. Tá. Nesse caso... Eu luto contra aquele cara. Não. Melhor dar o pé aqui. Eu vou tentar pegar uma outra Xero que eu acho que é a Xero que eu estou esperando. Você mesmo. Me diz que é você! Me diz que é você! Me diz que é você! Ah, não é ele. Mas, tudo bem. Podemos descer o tiro nele de qualquer jeito. E... Ah, mas que droga. Tudo bem. Vamos acabar com isso. Eu acho então que é aquela outra Xero que eu deixei lá para trás. Cabum! Falou e disse, Futaba. Sou eu dizendo que eu queria fazer uma run super fluida e tudo mais. Mas eu estou atrás de uma Xero em específico para ter no meu companion. Ah... Tá bom. Pode deixar que eu assumi... Ou, quer dizer, assumi... Ai, meu Deus. Vai ser uma bagunça para me acostumar de novo, mas... Vamos lá. Tem que ser você. Não tem como ser outra Xero. Não tem mais nenhuma outra por perto. E... É você mesmo! O inimigo que nós já enfrentamos antes. Mas... Eu deixei ele passar várias vezes. Acabei enfrentando e derrotando ele todas as vezes. Mas agora eu quero ele para o meu lar. Então, Raul, me dê uma mãozinha aqui, cara. Maravilha. E agora? Junte-se a minha causa. Oh! Eu sou a Chimera! Eu gosto desse Persona. Ele é legal. Ele... Faz presença em vários outros jogos da franquia e... Em alguns ele é até um bobalhão, mas... Não nesse. Nesse ele é só... Uma Chimera. Persona 5 de longe não tem... É... A mesma personalidade de Demons que tem em jogos de SMT. Eles podem ter feito a propaganda de que... Uau! O Demon Negotiation voltou e tudo mais! Mas isso estava longe do que todo mundo esperava de... Shadow Negotiation. No caso... Os Demons e SMT e tal. Que tem muito mais personalidade do que aqui. Enfim. Aqui não é SMT. É Persona hoje em dia. Ninguém mais compara. Vamos derrotar essa Cheryl agora! Espera aí! Ele está se comunicando com outra Cheryl! Talvez eu consiga interceptar para conseguir informação. Boa! Tá, manda ver. Você deveria voltar para o seu posto! É suposto que você está na sala de observação! E... Sigam o plano! Não haja por conta própria! Eu só estou aqui para eliminar o potencial risco do nosso Mestre. Mas eu acho que eu não devia manter o meu cartão aqui comigo enquanto eu estou fora dele! Tudo bem! Estou retornando ao posto! Hã? Espera! Desculpa, Joker! Essa Cheryl... Ela está prestes a sair! Anda! Pega ele! Rápido! Uh-oh! Tarde demais! Oh! Pera! Não! Vamos lá, Joker! Com um grappling hook! Uma animação super de necessária, mas... O quê? Os Fatal Thieves! Eu devo ter sido seguido! Droga! Eu disse para você! Nós temos que eliminá-los! Pelo nosso Mestre! Oh! Não! A Quimera e um Dianus! Bem... Isso vai ser fácil! Principalmente tendo a fraqueza da Quimera aqui! Então... Vamos só usar uma Egon aqui! O Dianus não tem fraqueza, então... Nós vamos ter que aproveitar o dano aumentado do Baton Pass! Para poder fazer aqui algumas coisas! No caso do Joker... Oh! Passa o movimento! Eu comecei isso daqui com o Raul, não é? Ah... Droga! É... Não valeu de nada! Ainda bem que a Katsumi tem muito dano! Assumire! Assumire! Tem muito dano! Cara... Vai ser difícil me acostumar com isso! Enfim! Vamos dar uma debilitation nele! Eu disse que foi desnecessário o meu Hit-Riser! Porque o Raul ele já tem... O Alto Maçou Kaja! Alto Mataram Kaja! E Alto Raku Kaja! Então... Hit-Riser no começo da batalha! É estupro pra mim! E... É! É um dos motivos pelo qual eu estou com o Raul aqui! Ele é ridiculamente forte! Com essas três skills passivas nele! E eu disse que eu não queria um Persona ridiculamente forte! Com várias skills passivas! Mas... Ei! Não fui eu que montei isso! Ele já vinha com elas! Eu só tô aceitando! Quer dizer... Eu não lembro se eu não montei isso! Enfim! Ele tem essas skills passivas! Eu vou mantê-las e... Conseguimos o nosso cartão de identidade! Conseguimos o cartão! Agora só temos que... Parece que estamos mais perto do tesouro! Tivemos que tentar usar esse cartão aí nessa porta! Ok! É o que eu vou fazer! Após você ter cortado a Sumire... Não sei porque você fez isso e tal! Mas... Tudo bem! Ela abriu! Você conseguiu, Oracle Senpai! Oracle Senpai! Eu gosto de como isso soa! Daqui pra frente... Nós... Estaremos sem mapa, então! Mantenha a guarda elevada, pessoal! É! Agora... É tudo ou nada! Nós temos um mapa, mas... Não é como se precisássemos dele! É só uma área fechada, então é bem fácil! Hã? É só uma área de... Armazen, sei lá! Tivemos todo esse trabalho pra conseguir o cartão pra vir aqui! Eu... Não desmereceria essa área assim tão rápido! Considerando o tamanho dessa sala... Nós... Devemos encontrar várias saídas! Se conseguimos chegar até lá... Eu acredito que estaremos bem mais próximos da área central do Palace! Então... Basicamente temos que... Dar o fora daqui correndo! Hein? Vamos nos apressar e dar o fora daqui, então! Ficar animado assim é bom e tudo mais, mas... Não temos a visibilidade mais alta nessa área, então! Fique de guarda alta, tá legal? É... Ele não tava brincando! Embora pareça que está bem claro aqui... A xeroz dessa área consegue se camuflar muito bem nesse lugar... Se você não prestar atenção, então... Definitivamente... Quero poder evitar ela se eu puder! Agora... Vocês estão vendo como... Não é a melhor paleta de cores do mapa pra gente... Perceber que tem uma xeroz aqui... É claro que... Se você não for cego, você percebe, mas... Ainda assim... Ela se camufla muito bem, na minha opinião... Bom... Suas cores e tudo mais... Podemos evitá-la se eu puder, então... Dê licença, xeroz! Eu vou usar o Grappling Hook aqui pra poder ir logo pra outra área... Essa daqui não vai ter como evitar, então... Venha para mim! E a partir daqui... Viremos de novo as xeroz! Como eu disse... Esse lugar, ele é cheio... De xeroz! Esse palace é cheio de inimigos! Então... Não se assustem se você encontrar uma variedade muito alta logo de cara! O Dynasticist... Nós já enfrentamos... A gente foi como um... Mini... Chefe... Mini do mini mesmo! E... Agora sim... É a xeroz de verdade que nós estamos enfrentando... E... Daqui pra frente... Isso só vai melhorar! Eu vou tentar, de fato... Evitar a maioria das batalhas... Porque... Oh! Futaba! Isso não vai ser muito útil... Mas obrigado! É... Esse menino... É de fato um treasure chest... Bem ali... Mas se eu fosse vocês... Eu não iria nele! Não vale nem um pouco a pena! O caminho pra pegar ele... É muito longo! É muita volta que você vai ter que dar... Só pra pegar um treasure chest... Que... Nem é tão bom assim! Diga-se de passagem... Então... Eu não vou fazer esse caminho... Eu vou tentar ser mais... Coeso e... E bem rápido aqui... E como eu disse... Fafner... Aí está ele... Vocês viram isso agora do Raul? Ele meio que teve uma bugada na animação... Sei lá... Ó... Esse cara ele é um problema com o inimigo... Eu disse que ele... Não é lá tão forte assim e tudo mais... Ele definitivamente... Não tem o melhor proveito com a inteligência artificial dele e tudo mais... A maioria das sherdas é só assim no caso né... Mas... Ainda assim... Ele tem muito HP e defesa... E ele tem várias propriedades para dar repel... E drenar... E resistência e tudo mais... Esse cara em resumo ele é forte... Independente de quem está controlando ele... Mas nós somos melhores... Então... Eu vou começar... Hum... Como eu posso aproveitar aqui a fraqueza dele... Ele não tem fraqueza então... Eu vou aproveitar aqui... Eu tenho o Matarukiage aqui... O Concentrate... Aliás... É... Eu tenho o Concentrate né... Eu tenho quase 100 skill me dê o Concentrate... Eu já esqueci... Mas enfim... Eu não tenho mais nenhuma outra skill aqui... Que seja melhor que o Saco Force... Só para garantir... Então... Saco Force nele... Vamos lá... Correal... Nada mal... Poderia ter sido mais... Mas tudo bem... Oh oh... Aí veio o Cosmic Flare... Desvia disso galera... Nice... E esse é o poder do Raul para vocês pessoal... Oh oh... Retira o que eu disse... Tá legal... Eu vou torcer para encaixar todas as skills... Mas... Seria só de... É... Pois é... Tudo bem... Vamos com o McDonald's... Isso tem que conectar pelo menos... Ok... Foi... Deu muito pouco dano... Mas conectou... E agora... Um Zeozyme... Bem na cara dele... Se eu conseguir deixar ele outrocutado... Não funcionou também... Eu já estava confiante demais... Não é? Tudo bem... Nesse caso... Vamos trazer ele para nós de novo... Dar o debilitente... Aliás... Não... Ele já está com o debilitente... É... Quero dar então... Por que não? Pelo menos assim... Eu matei algumas resistências agora... Porque... Oh oh... Nossa... Ele ia... Matar... Todos nós... Nesse golpe... Holy shit... Ainda bem que a Futaba estava aí... Minha nossa... Ele ia nos destruir com esse golpe... Muito obrigado por salvar o dia de novo Futaba... Holy shit... Cara... Tá legal... Então... Agora que você pode acertar as skills... Vamos usar o Eagle... Dar um pouquinho de dano nele... Ele ainda está com metade da vida... Essa de fato... É uma das batalhas mais longas desse palo... Mas ele foi eletrocutado... O que é ótimo para nós... Porque agora... Ok... Você que manda a Cat... Eu achei que a batalha ia demorar um pouco mais... Só que... Vamos fazer ele sair do caminho do A Cat... Vamos lá... Cara... Como eu amo... Essa hora quando o Joker chama ele... E o A Cat xingando é melhor ainda... Bang... Não é mal... E ele está limitado... Sim Futaba... Essa é uma habilidade... Essa é uma técnica na verdade... Muito louca... Que... Nós definitivamente não improvisamos aqui agora... Mas ei... Ela menos funcionou... E... Agora é hora de acabar com isso a Cat... Mostra para ele... Só 77 de dano... Olha... Se já foi melhor do que isso a Cat... Mas eu não vou culpá-lo... O cara tem muita defesa... Então... É... E assim como eu disse... Nós upamos para o nível 77... Não deve demorar muito para uparmos para o 78... Essa Charo... Dá bastante experiência então... É... Nem tanto Ryuji... Mas ainda assim... Só sob controle da batalha o tempo todo... Não foi como se... E fôssemos tomar hit kill... Nem nada do tipo se não fosse pela Futaba então... É... Tá tranquilo... Foi bem fácil... Eu quero poder evitar essa Charo se eu puder... Porque... Não estou afim de entrar em outra briga... Está indo para lá e... Essa é a minha chance... Vamos lá... Ok... Ela ainda pode nos pegar... Eu não posso tomar... Um mínimo de cuidado aqui... Ok... Foi... E com isso nós devemos estar chegando bem próximos à parte final desse... Pequeno... Storage Area... Eu esqueci o nome disso... Armazém... Isso... Desse depósito de coisas... Lugar de tranqueira... Eu vou evitar essa Charo também a todo custo... Passar logo para cá... Ignorar os outros baús que tem por aí... Porque... Não são nada úteis... Eu vou deixar um baú passar assim... Que... Oh fuck... Tá aqui... Tá aqui... Ah droga... Tudo bem... E dizendo... Eu deixei um baú passar... Que tem... Um item bom para a Sumire... Uma espada boa para ela... Mas... Eu tenho UI... Se eu precisar comprar alguma coisa para alguém na minha equipe... É só ir até ele... É bem mais fácil... E... Agora... Para não pensar eu... Não cheguei a comentar sobre a minha estratégia de equipe aqui... Até agora nesse palco... Vocês tem duas opções aqui... Que você definitivamente quer... Ter a Sumire... O Joker... O Ryuji... E o Aketi... Ou então... No lugar do Aketi... Colocar o Mona... Porque o Mona é nossa garantia de que não vamos morrer em nenhum momento... Embora a Futaba tenha aí... O... Final Guard... Ou sei lá o que... Para poder nos impedir de morrer em um golpe final... O Mona... É uma garantia de que você vai ter cura de salvation e tudo mais... Então... Meu conselho... Vá pelo Mona... No lugar do Aketi... Eu só estou com ele aqui pelo roleplay da série e tudo mais... É uma estratégia um pouco mais agressiva... Eu não posso mentir... Mas... É pelo roleplay então... Ei... O que é aquele lugar ali? Será que é a saída? Ai meu Deus... Vamos para lá Joker... É... Vamos... Enquanto eu explicava... Pela terceira vez até ser interrompido... Na verdade foi a primeira... Mas eu estou furioso... E quis... Deixar um pouco mais... Drástico... A situação... Enfim... É... Usei o Mona se vocês não quiserem gravar vídeos para o YouTube mostrando a Aketi em ação... É mais seguro... Mas se vocês quiserem gravar vídeos para o YouTube... Eu sei lá... Apenas a past play... Divirta-se... Enfim... Com essa linha de 4 Loas... Parece que eles ainda não aprenderam a lição... Eu vou só encher eles de bala porque quem vai cuidar disso daqui de verdade... É a Sumire... Que é uma Kogan... Deve acabar com todos eles de uma só vez... Igual foi na primeira batalha quando ela teve seu awakening... Então... Faça um favor Violet... Aliás... Vamos passar para outra pessoa... Só para finalizar isso daqui... De um jeito mais... Emocionante... Eu gosto muito da animação do Agni Astra... Eu não posso mentir então... É... É tão prazeroso ver esse meteoro fazendo barulhinho de queimado... Não sei se sou só eu... Mas aí está... Nível 78... Como eu disse... Ia ser bem fácil... É engraçado como estamos com... Um persona da... Arcana... De nosso atual inimigo... Aqui no Palace... Chega a ser irônico até... Mas bom... Vamos avançar... Para uma outra área aqui... Talvez vocês... Achem um pouco parecida com outro lugar que nós já vimos antes em outro Palace... Vocês me digam aí se... Abre o apetite de vocês ver esse lugar... Se lembra um pouco de... Uma loja de hambúrgueres e tudo mais... Sou só eu que acho esse lugar super parecido com o Big Man Burger... Com os cartazes e tudo mais... Tecnologia... É... Eu não sei... Mas é... Tem uma safe room mesmo, Futaba, você não está enganada... A primeira na verdade há muito tempo e... Eu vou entrar aqui porque... Vocês ainda não viram como que ela é... Ela é bem... Bagunçadinha e... Definitivamente não tem muito espaço para todo mundo aqui... A gangue já aumentou bastante... Então... A gente vai ficar apertado... A Futaba está ali no seu cantinho... Ela está bem... O Kroll não parece querer falar nada... Tudo bem aí a Cat... Não é... Ele não deve querer... Estar de papo... Assumirei por outro lado... Com a Oracle Senpai ao nosso lado... Para agredir por esse Palace está sendo moleza... É... Causa dela... Não é por minha causa aqui... Tive que fazer a run desse Palace 15 vezes... Até saber como que são os caminhos... Enfim... O que que tem aqui? Ei... Espera um pouco... Olha ali... O nível de segurança está mais apertado lá embaixo... Parece que eles são inimigos formidáveis... Isso significa que esse lugar deve ser importante... Vamos acabar com eles quando estivermos prontos... Eu não sei vocês... Mas depois desse healing... Eu estarei super pronto... Então... Shadows... Olá... Mas definitivamente vamos entrar em uma batalha aqui... Terminou os seus preparativos Joker? Sim... Eu estou pronto... Muito bem então... Vamos nessa... Vocês se atrevem a desafiar sua excelência! É... Saia da frente... Quem vocês pensam que são para nos dar ordens? Uh oh... Não são os inimigos que vocês querem enfrentar assim a qualquer momento... Eles são bem fortinhos... Pelo menos um deles tem fraqueza... Então... Vamos desaproveitar disso e... Já tirar da defesa dele para poder... Agilizar o processo de matar... Embora eu ache que vou acabar matando os dois... Oh... Fuck... Não... Ok... Lá se vai toda a minha estratégia... Caramba... What? Não... Ah... Ok... Você teve o que merecer mas... Ah... Deu resistir... Cara... Que droga... Ok... Vamos explorar a fraqueza dele aqui enquanto nós podemos... Mas... Perdeu o turno da Sumire... E do Aketi... Ah... Isso foi péssimo cara... Tudo bem... Então... Nem tão bem assim mas... Ultratar... Ah... Eu já tô com o Raku Kaja Futaba... Eu queria isso... Mas tudo bem... É... Coril... É hora do me der a run... Porque... Eu não tenho o que fazer aqui... Como eu disse... Se tivéssemos o Mona... Não teríamos que fazer isso no turno do Joker... Mas ainda assim... Essa é a estratégia que eu decidi optar por... Para poder mostrar mais o Aketi em ação... E agora... Ele não vai receber mais dano de eletricidade por um bom tempo... Mas não significa que não vamos continuar usando... Conseguimos o Crítico... Um Hold Up... E... Um All Attack... Sem o Aketi... Mas tudo bem... Ainda assim vamos dar um bom dano... Isso... Vai demorar um pouco... Porque eles tem bastante HP... Mas... Uh... Ok... Eu aceito... Eu não aceitaria mais... Sinceramente... Essa batalha pode demorar muito mais do que esperado... Então... Vamos aceitar toda ajuda possível... Nice... Deixamos ela com quase 50% de HP... Agora... Uh... Você errou cara... Geodesign agora para você... Ele... Ai... É... Ele dá resiste... Não dá... Eu esqueci que ele dá resiste... Mas tudo bem... Eu não vou continuar usando... Mas que ele... Toma um... Electroquilt... Ele fica... Fora de ação por um tempo... Pelo menos... A gente tem garantia de que... Dona a gente vai dar... Só não muito... E o Ice Break agora... Isso é mal... Mas não tão mal assim... Swords dance... Se eu acertar o Crucial aqui... Uh... What? Essa Shadow tinha High Encounter? Como que eu não sabia disso? Ok... Nesse caso... Egon... Não deve ter um... Block nem nada para isso... Oh... Ela tem... Eu e a minha boca grande... Ok... Então... Não temos muitas opções aqui com o turno do Ryuji... Ela também não vai tomar dano para o Azinho... Nem ele... Mas... Ah... Agniastra também vai dar dano nela... É... Nem tanto também... Ai cara... Tudo bem... Foi o melhor que eu pude fazer... Já estamos com o Matarokaja mesmo... Então... Tudo que eu posso fazer aqui... É dar mais dano... E curar o pessoal... No turno do Joker... É... A melhor estratégia possível... Já que estamos sem a Mona... Eu engolindo as minhas palavras... Mas... Sinceramente... Se eu tivesse meus Komona aqui para curar... Essa run teria sido muito mais demorada... E a Cat... Fala sério... Cara... Você tinha mesmo que ficar congelado pela segunda vez... Uh... Ok... Ok... Vamos passar para o Ryuji... Para dar mais dano... Será que ele já perdeu a fraqueza... A eletricidade... Eu espero que já... Eu não prestei atenção... Mas... Ah... Não... Droga... E o Aket está... É... Droga... Será que ele perdeu? Ainda não... Caramba... Ele vai acertar agora o Aket... Ele vai conseguir um crítico... Isso é muito mal... Pera... Ele vai acertar... O Ryuji agora... Ok... Oh fuck... Outro crítico... Nossa cara... O Ryuji segurou um crítico... E ainda continuou de pé... Que isso cara... Você não está para brincadeira aqui... É por isso que você é o nosso melhor... Vamos lá... Aumentando o ataque de todo mundo... E... Uh... Uh... Parece que... Nossa confusão com o Maruki... Está vindo a calhar no seu próprio Palace... Que ironia... Bom... Tudo que eu posso fazer aqui... É aproveitar e... Continuar tirando os status deles... É o tipo de batalha que você vai querer fazer isso... Oh oh... Fire Ward de novo... Futaba... Minha nossa cara... Essa garota... Ela está acabando... Com a festa das Shadows... Não tem como... Quando a Shadows finalmente consegue uma chance de brilhar... A Futaba destraga tudo... Muito obrigado a propósito... Eu não estou reclamando... Tá bom... Cosmic Flare agora... Esse deve ser o dano que eu preciso dar... Para poder... Aproveitar o debilitante que ela tem... E... Nice... O dano extra do Baron Pass... Ajudou muito aqui nisso agora... E a Cat... É hora do Payback... MIG DOLON! Tomara que se mate ela... Tomara que se mate ela... Tomara que se mate ela... Ah... Quase... Como eu ia dizendo... Agora ele finalmente perdeu a barreira da eletricidade... Então o Ryuji... É hora de brilhar... Acaba com isso... Acerta ele... Oh no... Erra... Você me custou um turno... E tanto cara... Tudo bem... Thor... Faça o meu favor então... Eu vou conseguir assim... Derrubar ele... Dar um alert check... E... Assim a gente derrota pelo menos um dos nossos inimigos... Sobrando apenas o outro amiguinho ali... Que... Era pra ser quem ia... Ser derrubado por último... Por... Primeiro na verdade... Essa era a Shadow... Que em teoria ia... Cair antes... Ele tem Block a Blast... É sério que eu não sabia disso... Eu já enfrentei o Kutulain... Umas... Quinze vezes antes de enfrentar ele aqui agora... E eu não sabia que ele tinha... Resistência a Blast... Ou Block a Blast no caso... Fala sério... A Cat já era... Tudo bem... Ele já tá caindo também então... Não vai ser um problema... Zeodain agora... No Seitan Dyson... Eu não sei porque eu fiquei tão animado assim... O nível de falando tão alto... Me deixou mais empolgado... Mas enfim... Vamos acabar com a festa aqui agora... Ele ainda não caiu... Mas agora no turno do Joker... Com o Thor... Deve ser mais do que o suficiente... Vamos lá cara... Uh... Durou quanto tempo essa batalha? Quinze horas... Por aí não é? Minha... Minha nossa cara... Hum... Acredito que isso tenha resolvido o caso... Eu espero que sim... Não aguento mais... Então... Onde estamos agora? Essa sala parece bem diferente do resto do Palace... É mais como... Uma sala de segurança... Uau... Será que... É algum tipo de sala de vigilância? Eu disse... Sala de segurança, Mark... É até quase a mesma coisa... Os monitores estão mostrando várias salas daqui... Espera aí... Nós... Estamos sendo observadas o tempo todo? Hum... Eu não teria tanta certeza... Ahá... Eu sabia... Essa sala é mais do que só um lugar para monitoramento... Toda informação está sendo coletada aqui... Por todo o Palace... E sendo convertida em dados... Ah... Eu não entendi o que isso quis dizer, Futa... Coleta de dados? Mas... Para quê? Espera... Sabe... Essa sala não tem nenhum outro caminho depois daqui... Acho que temos que encontrar um outro lugar para irmos então... Na verdade... Parece que tem um caminho logo depois desses cabos... Nós... Não sabemos como usá-lo... Entretanto... Todavia... Pfff... Oh... What? O que é isso agora? Esse é... O Mementos? Yep, yep... Eu consegui localizar a área onde todas as informações estão sendo enviadas... Parece que está indo tudo para o Mementos... Nós devemos conseguir... Ir para lá e investigar essa localização... Isso me lembra... A Laveza nos disse... O Dr. Maruki está utilizando o Mementos para distorcer a realidade de todos... Ainda assim... Isso são... Mesmo... Cabos de informação? Ah... Eu acho que devíamos voltar por hoje, pessoal... Eu estou meio cansado e... Eu não quero para o Mementos agora... Eu concordo... Ficar mais aqui... Não vai nos ajudar em nada... Tá legal, então... Vamos dar o fora daqui agora... E vamos ver se essa viagem no Mementos vai servir de alguma coisa... É... Uhuuu... Infelizmente... Não vamos ter muitos objetivos aqui... Então... Não vai ter aquele... Orgasmo para os nossos ouvidos... De ver tudo sendo completado, mas... Fizemos um bom progresso... O máximo que podíamos pelo menos... Em um episódio... E que nós somos nós... Eu sabia que eu tinha feito a decisão certa com a Sumire... Eu tenho um olho bom para talentos... É... Você me escolheu, afinal... Bom trabalho hoje... Mas você tem aula amanhã, então... Não fique acordado até tão tarde... Senão você vai dormir lá na aula... Qual é o problema de dormir na aula, Mona? Você faz isso o dia inteiro quando não está em um palace... Bom... Eu acho que por hoje é só, pessoal... Nós fizemos bastante progresso... Só em um episódio... E... Eu tenho que dizer que eu estou um pouco orgulhoso... De todo o caminho que nós fizemos... Faltam 22 dias para termos que roubar o coração do Maruki... E até lá... Temos que continuar vivendo como um adolescente normal... Em um mundo cheio de birutas... Então... Espero que vocês estejam ansiosos... Para o episódio 147 de Persona Sick Royal... Eu sei que eu estou... Isso foi meio cringe... Mas... Hein... Essa série inteira é... Enfim... Muito obrigado por assistirem... Um obrigado especial aos membros fetosifes do canal... Vocês já sabem qual é que é... Então... Muito obrigado... Dark... Jokrakira... Konohenda... Pedro Pedra... Ultimate Humor... Obrigado por apoiar o canal... E obrigado você por assistir até aqui... A gente se vê no próximo episódio de Persona Sick Royal... Até mais... Tchau... P powered, marginalis이는 panorosa. Iosko… keinen roooo ol... Tchau... E characters mesmas... Tchau... Tchau Tchau... Tchau, tchau... Obrigado.